Uma manifestação contra a invasão russa na Ucrânia, em frente ao edifício do Reichstag, onde funciona o Parlamento em Berlim, na Alemanha. Os manifestantes exigem a paralisação do comércio energético com a Rússia, pedindo um embargo total ao petróleo e ao gás russos. A mensagem é muito simples. Todos os dias a Rússia está a receber mil milhões de euros da Europa em pagamentos pelo gás e petróleo. Então, todos os dias, mil milhões em dinheiro europeu vão para a Rússia para matar ucranianos, para financiar esta guerra. É preciso acabar com isto. Segurando bandeiras ucranianas, os manifestantes deitaram-se no chão, simbolizando as pessoas que morreram no seguimento da invasão da Ucrânia pelas forças russas. As exportações de gás e petróleo são fundamentais para a economia da Rússia. A União Europeia recebe cerca de 40% do seu gás natural da Rússia e muitos países da União Europeia, incluindo a Alemanha, são contra um corte das importações de gás. Obrigado. 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 Obrigado.